E aí meu querido artista, você sabe realmente como usar uma referência? Opa, e aí Nimeiro, seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o Léo. E esse vídeo vai ser conversando com todos os artistas, óbvio, direcionando um pouquinho pra animação, mas vai funcionar pra todo mundo aqui, fechou? E a gente vai falar de uma coisa muito importante na carreira de um artista que são as referências, tá? Todo mundo sabe que a gente trabalha assistindo a realidade, brincando com essa realidade pra criar coisas novas e pra usar a nossa criatividade pra brincar e criar peças incríveis. E independente do nicho, da arte que você tá inserido aí, que você estuda, que você trabalha com ela, a gente sabe que referência é a chave do negócio, fechou? O problema é que muitas pessoas ainda tem alguns bloqueios ou usam referência de maneira errada. E é isso que eu venho conversar contigo hoje, então faz o seguinte, se inscreve no canal pra receber os outros vídeos e fica até o final desse vídeo, porque ele é inteiro muito importante, ele se encaixa muito bem com as coisas que eu vou falar aqui agora até o final, fechou? Então vem comigo. Então antes de começar de fato a te explicar como usar as referências e tudo mais, eu preciso quebrar uma coisa na cabeça de algumas pessoas que provavelmente estão assistindo esse vídeo aqui agora e que acham que referência é como se você estivesse roubando no game, como se você estivesse cheatando ali pra fazer as suas peças. E cara, tira isso da sua cabeça, fechou? Usar referência ou criar alguma coisa baseada numa referência não é roubar no game, não é cópia, tá? E pensa aqui comigo, muitas pessoas ficam com aquela ideia assim de Cara, me conta uma coisa, você acha que a sua cabeça tira referência de onde pra fazer as coisas aí que você acha que sabe fazer facilmente só usando o que tem na sua cabeça? Cara, tudo que você cria, gostando você ou não, tem referência na realidade. E não tem porquê não usar uma referência mesmo na hora de criar as suas coisas, isso só vai facilitar o seu trabalho e não tem nada a ver com roubar no game ou cheitar ou qualquer coisa dessa, tá? E olha, eu tô te falando isso porque pra ser bem honesto, há pouquíssimo tempo atrás, sei lá, coisa de um ano e meio atrás Eu também achava que eu era o imortal dos Body Mechanics, que eu conseguiria fazer qualquer coisa só usando as coisas que eu lembrava da minha cabeça Que eu já tinha entendido e dominado todo o Body Mechanics e que eu conseguiria fazer qualquer cena sem problema algum E cara, eu quebrei a cara muito feio nisso Assim que eu entrei pra um outro curso de animação, uma mentoria com um animador da Pixar muito brabo E ele simplesmente quebrou tudo isso que eu tinha na minha cabeça Cara, precisou de um animador da Pixar vir falar comigo Bom, mas só pra resumir, basicamente todo mundo precisa e ou deveria usar referência, fechou? Isso tem muito menos a ver com roubar no game e muito mais a ver com facilitar a sua vida e criar boas peças utilizando referência Cara, mas aí que vem a grande armadilha da referência, fechou? Muitas pessoas acabam usando referência de muleta, tá? Como se fosse algo que a pessoa precisa se apoiar ali e realmente criar uma cópia em cima da referência E essa é a grande armadilha, o grande problema de usar referência às vezes Quando você copia por cima, por exemplo, no caso de uma animação Quando você grava uma referência e faz como se fosse uma rotoscopia por cima daquilo Você tá fazendo errado, isso não é referenciar uma coisa Isso é literalmente copiar E aí sim você tá jogando todo o seu poder criativo fora pra poder copiar algo ali que você gravou Isso é muito engraçado porque um reflexo disso Pode ser que em algum momento você vai gravar uma referência Atuando como se fosse um boneco doido assim Gesticulando com o braço pra lá e pra cá Cartunizando o seu movimento real Tentando agir como um personagem extremamente exagerado e bizarro E simplesmente copiando essa movimentação pro software E cara, isso não funciona, isso vai ficar estranho Na maioria das vezes isso vai ficar over animated pra caramba Além de que isso não é usar uma referência e sim copiar um vídeo que você gravou Mas Leo, beleza, agora você me falou todo esse monte de coisas E como que eu faço então pra poder interpretar uma referência Entender uma referência e fazer funcionar o meu workflow com referência Vem comigo que eu vou passar algumas coisinhas pra você prestar atenção E começar a tentar criar em cima dessas coisas, fechou? Vem cá A primeira coisa que eu gosto de olhar quando eu pego uma referência de animação ali Que eu vou pegar as poses e que eu vou olhar É o tempo, o peso e o equilíbrio dessas coisas, fechou? Vamos supor que eu tô pegando um personagem humano mesmo Fazendo qualquer movimentação É muito importante observar como esse personagem distribui o peso dele ao longo da cena Como esse personagem se movimenta e se equilibra ali em cima das pernas Ou em cima do que ele estiver fazendo a movimentação dele Então a primeira coisa pra gente olhar ali é o equilíbrio, o peso do personagem ali Como ele se balanceia ali pra poder fazer as suas movimentações A segunda coisa que tá mais relacionada ao tempo das coisas É o ritmo de como acontece a movimentação na referência A terceira coisa que eu gosto de olhar são as emoções É basicamente o acting da coisa Qual que é o feeling ali que você tem quando você tá assistindo aquela referência Qual que é as emoções que estão sendo passadas ali Quando você grava aquela referência Ou qual a intenção da gravação daquela referência Em seguida a gente olha também um pouquinho da silhueta ali Algumas poses e esse momento é uma coisa muito legal que eu gosto de fazer É de pegar minha referência, colocar num software que eu possa desenhar por cima E quando eu acho uma pose legal, uma key pose ali Eu vou desenhar por cima dela Tentando melhorar ainda mais a pose que tá na referência Eu pego a pose que tá na referência e desenho por cima uma pose um pouco melhor Eu não sou um bom desenhista, mas o que eu costumo fazer é desenhar um bonequinho de palitinho mesmo por cima Pra poder tentar visualizar os shapes ali mesmo que dá pra eu fazer com o personagem E por último eu gosto de dar uma olhadinha nos arcos também Como funciona a movimentação em si Se eu tô fazendo um pulo, alguma coisa Pra onde que o braço vai, pra onde que as partes do corpo mais externas Assim, mais longe do corpo, né Por exemplo, a ponta da mão, esse tipo de coisa Como essas coisas se movimentam ali na minha cena Pra poder entender como funciona um pouquinho do arco disso também Beleza, Léo Já entendi todas essas coisas Peguei minha referência Fiz toda essa análise que você me falou Gastei algumas horas ali pra interpretar essa referência Entender como ela funciona E agora, o que que eu faço? Eu só copio isso e jogo na minha cena? Não! É aí que você se engana Lembra do momento que eu falei ali que eu desenho por cima das coisas? Chegou a hora de você pegar cada um desses requisitos E começar a criar coisas em cima deles, fechou? Uma observação delicada que é o seguinte Tem um deles que eu não gosto de inventar muita moda por cima, tá? Que é a parte do equilíbrio Eu não costumo mexer muito em como o meu personagem tá equilibrado Ele funcionando Porque se você exagerar muito isso pode ficar meio over, tá? Mas agora que você entendeu todas essas informações Chegou a hora de você usar a sua criatividade E criar as coisas em cima disso aí, fechou? Ah, e uma dica muito importante, cara Nem tudo que você vê numa referência Precisa ser usado na animação final, tá? Às vezes tem algumas coisas ali Que não se conectam com a cena que você quer fazer e tudo mais Às vezes tem alguma limitação física sua Que você não conseguiu fazer na referência Mas que você quer colocar no seu personagem Por exemplo, se você tá animando o Homem-Aranha Você não vai conseguir pular 20 metros de altura O Homem-Aranha consegue pular 20 metros de altura E obviamente, essas são coisas em que você vai estar usando A sua criatividade pra fazer funcionar O personagem que você tá animando Na maioria das vezes não vai ser você Não vai ser um personagem que é você Ou seja, ele tem diferentes características Diferentes shapes Ele tem diferentes maneiras de agir E é isso que você precisa prestar atenção Pra pegar as coisas que você coletou As informações que você tem com a sua referência E passar pro seu personagem que você tá animando ali E olha, como eu já disse, cara Não tem problema nenhum em usar referências Principalmente se você não tiver copiando Fazendo uma rotoscopia por cima Pode ficar tranquilo Usar referência só te faz um artista muito melhor E vai facilitar muito o seu trabalho Os grandes artistas de grandes estúdios Usam referência E é muito útil pra eles E eu tenho certeza que, cara Se eles que estão no topo usam isso Por que que tu não vai usar? Querendo ou não, esse tipo de coisa Ajuda você a montar a sua biblioteca mental Que vai ficando cada vez mais rica E cada vez mais Você vai entender melhor os movimentos As coisas E aí sim, pra algumas coisas Você talvez nem precise usar Tanto referência mais Mas eu ainda assim acho sempre importante Gravar uma referência ali Pra te ajudar no movimento Ah, e uma dicasinha final Muito pequenininha Mas eu acabei de lembrar aqui Enquanto eu gravei esse vídeo Que é o seguinte Se o movimento da sua animação For um movimento que você possa fazer Que você possa gravar Grave você mesmo a referência Ao invés de buscar uma na internet De baixar uma referência na internet Porque quando você mesmo grava isso Você vai estar fazendo movimentações Que você já fez Por exemplo, levantar de uma cadeira Mas se você faz Prestando atenção nisso Pra uma referência É interessante que você vai ter A memória disso, entende? É como tipo Olha, eu peguei um lápis Beleza Eu, prestando atenção Em como eu peguei esse lápis Eu vou conseguir entender Qual a movimentação que eu fiz Pra pegar essa caneta aqui Nem é um lápis na real Essa caneta aqui E logo quando eu for passar Pra animação Eu vou me lembrar De como eu fiz esse movimento E tudo mais E isso vai misturar logo Com a informação visual da referência E com certeza Você vai melhorar ainda mais Aí o seu tempo Pra fazer as coisas E olha, se você gostou desse vídeo aqui Sobre como usar referência Se eu te ensinei alguma coisa aqui hoje Eu espero de verdade que eu tenha ensinado Deixa o likezinho nesse vídeo Se inscreve no canal Pra receber os outros vídeos Ativa o sininho E olha, é o seguinte Se esse vídeo tiver uma aceitação boa Tiver um feedback legal de vocês Eu vou fazer um vídeo prático Mostrando como eu na prática Como eu gravo, edito E eu trabalho as minhas referências Eu vou abrir o My aqui E a gente vai brincar com as referências E eu tenho certeza Que vai ser de grande ajuda Pra todo mundo aí Que quer melhorar ainda mais O workflow com referências Fichou? Então é isso Se você tem interesse em apoiar O canal financeiramente Tem o meu Patreon aqui na descrição Você pode clicar lá E lá tem várias coisas Se você quiser inclusive mentoria Com o feedback das suas animações Tem uma opçãozinha lá também Pra você receber os feedbacks Das animações e tudo mais Lembrando que elas são limitadas E nós temos também aqui na descrição O Discord do canal Que você pode estar acessando lá Conhecendo outros animadores Conhecendo uma galera Que tá mexendo no portfólio Tem uma galera que dá feedback Nas suas animações lá Tem vagas de emprego Caso você esteja no momento De mandar portfólio pra lá e pra cá Lá eu sempre posto as melhores vagas São todas bem selecionadas E tem as minhas redes sociais Você pode me seguir aí Na Twitch TV Lá no Instagram Você pode me seguir em tudo Que é lugar que tá aparecendo Aí na tela pra você E nesse final é o seguinte Eu vou deixar dois vídeos aqui pra você Um eu tô te indicando E o outro o YouTube tá te indicando Eu espero de verdade Que tenha gostado desse vídeo É um abraço Até a próxima E eu vi E aí E aí